O que está com arma atrás de você é uma assassinata de você. O que está com arma atrás de você? O cara joga bem. O cara joga bem. Cuidado com o Carlos. Cuidado com o Carlos que ele acerta a faca de lateral. O cara joga em 3D. 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 É outro. É outro. Só achar o outro agora. Bruno está no jogo não? É, não sei não. É do que erra em Carlos. Ei, eu estou com a arma aqui. Não, eu que tô com a arma aqui, cara Eu, hein Porra Não, não tá jogando não É duas a uma Ou é eu Ou é G Não, eu tô com a arma Eu tô com a arma O que você que tá com a arma fazendo agora Vai pulando Agachando, pulando Pulando Não, não tá pulando Mas quem tá na frente tá pulando Ô, velho, pelo modo de gameplay Eu já sei quem é Alfa roxo, fala aí alguma coisa Não chega perto de mim não Alfa roxo, fala aí Alfa roxo Quem é você, Alfa roxo Eu sou o Carlos E é aquele cara que tá ali, ó Nossa, como é que o cara acertou? Eu não sei É, o cara é agachado arrastando No mapa perto Como que ele acertou? Como, como? Cala aí, Bruno Você não quer jogar não, velho? Nossa senhora, né Deu um bom tom É o Kilo É o Kilo, é o Zulu É o Zulu É o Kilo É o Kilo, então É o Kilo Para a gente tirar a fina, velho É o Kilo 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 É o Kilo, mano Que lequeira Anda lá, velho É o Kilo É o Kilo É o Kilo e agora foi isso essa tá valendo o toba tá valendo vai ó quem conta aí vem 30 30 oi 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 68 27 28 29 e trinta tá valendo embora É, bora. Ô, como é que usa a lanterna? Ética, merda. Achei! Ai, caralho! Saia, 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 meu irmão, saia. Eu tô te seguindo porque você é inocente. Tem que me achar o assassino porque você tá me achando, hein? Eu sou inocente, pô. Eu sou inocente, eu sou inocente. Eu sou inocente, pô. Pelo amor de Deus, eu confio em mim. Eu corri atrás de você que seus movimentos eram de inocente. Não consigo andar. Cara, se eu fosse... Confio em mim, confio em mim. Eita, pô. Eita, pô. Confio em mim. Confio em mim, é tão difícil que confiar em mim, velho. Por que você tá confiando em mim, velho? É porque você saiu correndo que não te roubar pro mais longe possível. Bora tentar achar o... Você tá com a arma? Bora tentar achar o... Não, não tem arma, não. Tentar achar o cara. Pô, velho. Se tu for um assassino, não é como ser um assassino, não, velho. É induído esse assassino. Não tem como, não. Esses movimentos são de assassino, velho. Meu Deus, o mapa é gigante. Tô perdido e é isso aí. Pô, peraí, peraí. Qual o objetivo, hein? A gente tem só objetivos aí. É, o objetivo é uma maneira, velho. Assassino, atacante. Não, ele não vai achar isso aqui, velho. Ele não vai achar a gente aqui nunca, Carlos. Ai, caralho, que susto mesmo. Não, mano. Foda com esse mapa. Ele dá uma coisa de terror, velho. Vai ficar foda, vai ficar foda. Não, agora eu vou achar um... 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 O detetive não pode tirar, hein? O detetive não pode tirar. Eu vou achar um GTA Sandra, velho. Que tem o mod do DayZ, tá ligado? Peraí. GTA? É, o DayZ, velho. Tem o DayZ do GTA. Ah, vou... Pode ser, mano. É que o DayZ a gente tem que pagar, velho. DayZ tem que pagar. Assim, a gente vai bancar pra nós, né, velho? Nossa, velho. Não, eu tenho 10 reais, velho. Tem 3 reais. Pô, eu vou em busca do assassino. Eu vou em busca do assassino. Tá, eu vou aparecer. Pô, velho, eu vou fazer um FPS aqui, velho. Tem mod de FPS? É um GTA, velho. MTA, a gente vai ficar um GTA, velho. Ô, eu vou fazer um deathmatch, rapaziada. Ih, rapaziada. Um deathmatch aqui, mano. Tem mod de FPS. Véi, nós não somos nerds. Nós não somos nerd FPS, não. Dá pra mudar o modo, velho. Então, colocar 4 com arma, cada uma com can. Aí o objetivo é sobrar um, tá ligado? Ah, sim. Verdade. O Dom tá dando as ideias boas aí, velho. Se nós fôssemos ver os modos, né, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Addons. Véi, que mapa gigantesco, mano. Mano, tem uns carros aqui, velho. Mano, que mapa moda. Open Workshop, tá? Galera, é um cara laranja que é um assassino, hein, galera. Sai dele. Pera aí, velho. Trending Game Mods, beleza. Tô gastando um modo aqui, velho. Pra ver se tem um modo novo aqui. Chega aí, galera. Chega perto de mim aqui, na moral. Onde você tá? Não vai ser que tá aparecendo o maior pra ter aquele jogo do Tarkov, velho. É, o Tarkov? Ah, o Tarkov é fado também, né, velho? Não, mas é pesadão, velho. Mas tá aparecendo esse aqui, velho, esse período aqui. Ô, velho, o bom seria se o cara, o assassino, tivesse tipo um lobisomem, tá ligado? Assim, correndo. É, ficar invisível às vezes, fizeram algumas coisas assim. Volta logo, pô. É, pode crer, mano. Isso vai muito grande a fazer isso mesmo, mas não tem... Ia virar um Dead by the Light isso aqui. É, tá fazendo Dead by the Light aqui. Pô, a gente podia pegar um Dead by the Light, velho. Acho que eu roda no PC todo mundo. Não tem dinheiro. É, não roda no meu PC, não, cara. Sério, velho? Não, não roda, não. É muito pesado, assim. É muito pesado. É mesmo? É, eu acho. Ô, um Dead não roda... Ah, na verdade, o DJ é... Não, pente. Ô, mano, se bobear, qual é o outro assassino? Cadê o caio da pistola, dá um xiri? Cadê Guilherme, velho? Cadê Guilherme, velho? Cadê Guilherme? Cadê Guilherme? Não! Ah, não! Não! Sério, errou! Véio, o que tá acontecendo, velho? Vocês tão aonde? Tá acontecendo um negócio aqui, velho. Pô, achei uma aqui na estadia dizendo que precisa do Team Fortress 2. Eu tenho. Eu quis baixar. Não, é de graça. É só baixar. Mas precisa pra poder ter os... Tipo os... Tipo aquelas CSS Game Content que você baixou. É tipo isso, né? Pra ter as texturas do bagulho do Team Fortress. Meu Deus! Não acerta essa desgraça! Os caras tava onde, né? Tomando cachaça lá na... Eu não sei, velho. Eu não achei. Puta que me pariu. O mapa é 2 bilhões de... Gnômetros. Mudei, velho. Esse mapa é enorme, velho. Mudei. Muda o modo ou muda o mapa? Não. Muda o... Muda o modo. Sei lá o que vocês falaram aí. Deve fazer uma parada muito alucinante, velho. Coloca umas árvores pra bater do Runei, velho. Fazer um dead match alucinante aqui, velho. Ai! Porra! Você tava falando aqui a minha opinião, caralho? Porra! Quem quer saber a sua opinião, não, velho. Não tinha falado, velho. Não tinha falado, velho. Não tinha falado, velho. Foda, velho. Tô achando aqui que eu não sei direito o que que é nada. Não sei nada, velho. Caralho! Quem que é o assassino? Pode falar. É você, Victor. É você, Yankee. Quem é? Sou eu, Yankee. Sou eu, Yankee. Vou ver, Yankee. É eu? É. Eu sou o Echo. Então, eu vou ver. Tá, Yankee. Tá, Yankee. Quem é o Yankee? O assassino. É o Yankee. Eu sou eu, assassino. Yankee. Dropa a arma aí, galera. Dropa a arma aí. Eu vou dropar a minha. Dropa aí, Yankee. Dropa a arma. Nossa, não. Eu vou ter o vermelho. É o vermelho. Tô baixando o modo aqui que aparentemente parece ter parelate, mas... Não tenho arma. Não atira. Não atira. Eu não tenho arma. Eu tava nem uma pra dropar, velho. É o cara vermelho. É o cara vermelho. Quero me matar e ficar a mim, moleque. Caralho. É o cara vermelho. Eu confio em mim, velho. Ah, não. É que eu tô a FK. Eu vou sair do jogo. Atrás do senha. Atrás do senha. Que dá, velho. Tá aqui. Vai, vai, vai. Ávore. Atrás do senha. Atrás do senha. Pegue a arma que dá sorte. Pegue a arma que dá sorte. Bora. Bora. E começou a final de ICSS. Vai com ele, Durubaldinho. Durubaldinho. Olê. Olê. Durubaldinho, Durubaldinho. Opa. Opa, opa, hiro. Durubaldinho vai indo. Eu desespero tomar conta. Toma conta com o cara da arma, hein. O cara parou e errou O assassino incontávelmente O cara parou e errou E o lag toma conta da partida E o lag E o lag Fingiu que foi ou não foi Voltou E travou Travou E o lag E o lag O que tu achou no modo A que tu achou no modo